Hoje, o Supernovas vai explicar uma descoberta importante sobre a SOP, a síndrome dos ovários policísticos. Você provavelmente já conheceu alguém com SOP. É uma doença extremamente comum, que afeta até duas em cada dez mulheres jovens. Só que não existe tratamento para a síndrome em si. Você pode tomar remédios que amenizam os sintomas da SOP. E são vários. Tem gente que sofre com crescimento de pelos no rosto, com acne e com ganho de peso. Fora o ciclo menstrual, que fica todo desregulado. Por isso, meninas diagnosticadas com SOP costumam tomar anticoncepcional para regular os hormônios sexuais e o ciclo. Quem não tem esses sintomas acaba descobrindo a doença só mais tarde, quando tenta engravidar. É que os ovários policísticos são a causa mais comum da infertilidade no mundo. A síndrome costuma prejudicar a ovulação e mulheres tentando engravidar podem precisar de tratamentos para aumentar a fertilidade. Bom seria se desse para eliminar esse problema pela raiz. Pena que a causa da SOP ainda é desconhecida. Mas nesse campo tivemos uma boa notícia. Um estudo com ratos deu resultados bem animadores, que podem apontar para uma possível raiz da SOP. Os pesquisadores descobriram que quando injetavam ratinhas grávidas com um hormônio chamado antimileriano, eles obtinham filhotes fêmeas com sintomas de SOP. Ou seja, elas tinham ciclos bagunçados, nem sempre ovulavam e a sua fertilidade era reduzida. Tudo indica que essa exposição no útero a hormônios antimilerianos levava a uma produção maior de hormônios masculinos, o que também costuma ser associado à SOP. A pesquisa é interessante, porque médicos já tinham reparado que mães com SOP tendem a ter filhas com SOP. E essa teoria da exposição pré-natal a hormônios ajuda a explicar isso. O mais legal de tudo é que os cientistas descobriram que dá para tratar os ratos com uma droga pró-fertilidade chamada cetrolix. As ratinhas que tomavam cetrolix perdiam totalmente os sintomas. Essas notícias são muito promissoras. Mas a gente sabe que ainda existe um longo caminho entre testes com ratos. e a tradução dessas conclusões para testes com humanos. Por isso, a gente precisa esperar até o fim do ano, quando devem começar os ensaios clínicos para tratar mulheres com SOP com o cetrolix. Agora, é bom ir com calma. Afinal, a SOP é uma doença muito comum, com um espectro enorme de sintomas. E nesse caso, é possível que não exista uma única causa. E nem que um único tratamento vá funcionar para todo mundo. Por enquanto, então, é bom a gente equilibrar a empolgação com uma dose de cautela. E conforme os resultados forem saindo, o Supernovas vai te informando. Por hoje é só, mas amanhã a gente está de volta com mais novidades.